Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal para mais um vídeo. Hoje é sábado e eu vou levá-los comigo ao IKEA e também à Primark. Pois é, eu vou fazer umas comprinhas, algumas ainda vão ser para o Natal e depois eu compartilho tudo com vocês cá em casa quando chegar. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, de passearem comigo, se gostarem já sabem, inscrevam-se, compartilhem, metem muitos gostos e mais uma vez não posso deixar de enviar um grande beijo para todos vocês, com muito carinho, com muito amor, pelas mensagens de carinho que vocês me enviam. Eu fico mesmo, muitas das vezes, com muitas mensagens emocionada e eu fico tão feliz quando vocês me mandam essas mensagens lindas. Muito obrigado mais uma vez e agora vamos lá todos passear e vamos ver o que é que há nas lojas de novidades. Eu vou tentar mostrar o mais que puder. Vamos lá então comigo dar este passeio de sábado. Sala de sábado. Tchau. Bom, já estou aqui em casa, já voltei. Vou então mostrar-vos aqui as coisinhas que eu comprei hoje. Eu já tenho-as aqui em cima da mesa, já retirei tudo dos sacos. E vou então compartilhar com todos vocês as pequenas comprinhas que eu fiz. Não vou mostrar todas porque algumas são para oferecer, que comprei na Primark. E então não vou poder mostrar-vos porque depois as pessoas vão ficar a saber o que é que eu comprei. Portanto, vou mostrar estas que eu tenho aqui que eu posso então mostrar. Mas eu comprei, eu escorri as tias todas. Porque foi assim, eu comecei pelo IKEA, foi pela Primark, depois pelos chinês e pelo Lidl. Eu corri as tias todas, como se costuma dizer, porque hoje era sábado e pensei que tinha que verificar tudo nas lojas. E então foi o que eu trouxe comigo, foi estas pecinhas. Começando aqui pelo IKEA e começando aqui por estes salazares, foi lá mesmo que eu comprei. Os salazares estavam baratos, mas não me lembra o preço. Não sei se estavam a 99 cêntimos, mas pronto, foram acessíveis. Eu comprei este branco e este cor-de-rosa. Já tinha adquirido um em verde e como eles são muito bons para nós fazermos os nossos dulcinhos, então eu trouxe dois para ter sempre aqui comigo os meus salazares. Comprei também duas taparueras em vidro. Como vocês sabem, eu tenho estado a adquirir estas taparueras, porque é melhor para guardar os alimentos no frigorífico e tem outra qualidade para guardar a comida e eu gosto mais. Só não tenho mais porque são caros e então, por isso é o eixo. Como vi lá no IKEA, a dois euros cada caixinha, a caixa foi dois euros, e depois dei a tampa, que é um euro e meio, e eu trouxe duas, também não me pude esticar muito, não podia trazer mais, trouxe duas, a tampinha e a caixinha, para eu ir guardando e soltando, porque eu quero-me desfazer das taparueras de plástico. É claro que não me vou desfazer agora delas, mas conforme estou adquirindo estas de vidro e aquelas ficando assim um bocadinho mais velhas, vou deitando para eles. No IKEA também, comprei este prato, ainda tenho aqui o papelinho que gostava de dividir um do outro, foi este prato em azul de petróleo, acho que este é um azul de petróleo, é bem bonito este azul. Este tinha lá de várias cores, tinha em preto, que eu também gosto muito destes em preto, que eu não sei se ainda não vêm comigo, ou noutra vez. Em preto, tem em verde, tem em rosa, tem em beige, tem outro azul, me parece, e eu como gosto muito destes pratos retangulares, até inclusive já comprei também em cor de rosa, e então estes vieram comigo. Eu hei de fazer uma mesa posta com eles e depois vocês vão ver como é que fica na mesa. Eu comprei oito, também, e eu gosto deste tipo de louça, é uma cerâmica brilhante, fica mesmo bonita. No IKEA também, e foi só, foi estes potezinhos, que vocês sabem que eu mostrei num vídeo de comprinhas, que eu comprei um suporte onde coloquei as especiarias, e então faltavam quatro, e como hoje fui lá, aproveitei e trouxe mais estes quatro. São muitos jeitezinhos para colocar as especiarias, e eu gosto de comprar, que a gente aprendeu também para comprar, é aquela máquina das etiquetas. Mas como ainda fica um bocadinho cara, ainda não comprei. Vou ver se tenho que adquirir, porque algumas já nem sei que especiarias é gostada de ver as coisas. No IKEA foi tudo. Depois, na Primark, tenho aqui bem poucas coisas para vos mostrar, porque algumas são para oferecer, como eu já disse, mas eu vou mostrar as quatro peças que eu comprei na Primark, onde havia imensas coisas, imensas pessoas, mas era uma multidão. Hoje, o fórum da Almada estava lotado, estava cheio. Eu comprei este pack de meias para a minha filha. Estas são pretas e foram 3 euros. É daquelas que vão até o tornozelo. Elas são de microfibre, são muito boas. Nota-se que são boas. Então, eu comprei estas cinco e comprei estas cinco também. Estas foram 3 euros e meio, foram umas 50 cêntimos mais caras. Só que estas são as corzinhas. Têm várias cores e então ela, como precisava mesmo de meias, então eu trouxe estes dois packs. Para mim, trouxe este pack de sutiãs. São três sutiãs. Um preto, outro em beige e outro branquinho. Por 10 euros, baratíssimo. E como a minha filha já tinha comprado um pack para ela e como eu vi que eram bons, aproveitei para comprar para mim porque eu estou mesmo a precisar de sutiãs. comprei estes três e comprei também estas cuecas. Acho que também são muito confortáveis, vestem muito bem. E então eu adquiri mais três, já tinha três e agora trouxe mais três. E estes três packs foram 6 euros. O preço, olha, não sei se é acessível ou se não, mas elas vieram comigo porque eu precisava delas. Estas peças foram da Primark. Agora, passando aqui para o Lidl, porque como eu vos disse, eu corri as dias todas, e então estavam lá estas taparoeiras. Isto é um pack de três taparoeiras. Boas. O material bom é da Maquer Nesto. É mesmo do este material. E então tem três. Tem esta maior. Estas também podem ir ao microondas. São próprias para ir ao microondas. Tem esta maior. Tem esta mais pequena que encaixa nesta. E depois tem esta pequenita que encaixa na outra. Tem as tampinhas. E é muito bom porque pode ir ao microondas e é maravilhoso. Vai aquecer às vezes algum bocadinho de arroz, alguma coisinha, alguma comidinha que a gente tenha guardado no frigorífico. É bastante ótimo para se ter cá em casa. Também da Maquer Nesto. Comprei esta forma que eu achei tão engraçada pela cor. Havia esta em rosa e havia azul. E então eu pensei em trazer, porque eu só tenho duas, duas deste tamanho, e então pensei em trazer para fazer os meus bolinhos. Ela tem de... A medida dela é de 26 centímetros. E é muito engraçada. Também no Lidl estava este tabuleiro. Este tabuleiro de ir ao forno. Que tem 30... Que tem 39 centímetros por 32 e tem 7 na altura. Também é da marca Ernesto. É uma marca... É a marca deles, que eles têm no Lidl. É pesado, é mesmo bom. E eu achei o tamanho ideal para colocar a carne, para colocar batatas ou legumes. Aquilo que seja. É uma medida mesmo jeitosa para... E o material também, para ver, vê-se que é um material forte. Bom. E foram 9,99 euros. Está lá deste tamanho e está lá em mais pequeno. E para finalizar, o chinês, só comprei isto, porque foi o que eu achei engraçado, que ainda não tinha encontrado cá aos outros anos. E eu andava desejosa de poder comprar, assim, umas pecinhas destas. É claro que só vai dar para o Natal. A gente sabe que a gente gastou dinheiro e só vai dar para aquela época do Natal. Mas, enfim, também não foi muito caro. Foi 1 euro cada um. Foram estes porta-guardanapos, que eu achei tão engraçados, tão fofinhos, para colocar depois na mesa de Natal. E eu ainda não tinha nenhum assim em louça. E que desse para fazer o porta-guardanapo. Tenho vários, mas não era assim destes. E eu andava desejosa para encontrar, assim, umas pecinhas destas. Eu comprei dois diferentes, porque não haviam todos iguais. Mas, assim, acho que até fica mais engraçado. Comprei este, assim, desta forma, com este desenho, deste boneco de neve. E foi este. São tão lindos. E eu achei maravilhosos para fazer a mesa posta, que eu ainda ia de fazer uma inspiração num vídeo próximo, da mesa posta, que ainda não fiz, de Natal. As comprinhas foram estas. Foram poucas, mas foram as que eu precisava. E algumas coisas não precisavam, mas achei que estava num preço acessível. E aproveitei. Eu não disse o preço da forma. A forma foram 3 euros. Baratíssimo. 3 euros por uma forma. De fundo removível e antiadherente. E as taparugueres foram 3,99 euros. As taparugueres ainda foram mais caras com a forma. Mas vieram comigo. E está lá também em branco. Quem quiser ir ao Lidlí a adquirir estas peças, acho que ainda lá está. Só se já desapareceram, mas está lá ainda. Foram estas comprinhas que eu fiz. Espero que tenham gostado. E agora, também quero partilhar com vocês uma receita. Como sempre, eu tenho de partilhar uma receitazinha, porque temos próximos do Natal. E sabe sempre uma receita de Natal. Eu vou fazer uma torta de noz. Vocês podem fazer de noz ou podem fazer de amêndoa. Eu vou fazer de noz. Mas é uma torta muito saborosa. Muito simples de fazer. Muito fácil. E vocês também podem fazer aí na vossa casa, para a vossa família, para os vossos amigos. E eu espero que vocês gostem. Agora vamos ali para a cozinha. fazer o passo a passo da nossa torta de noz. Vamos lá então comigo meter mãos à obra. Bom, minhas meninas, aqui para a nossa torta de noz. Tanto pode ser de noz, como pode ser de amêndoa. Eu vou fazer de noz. Vamos utilizar aqui 250 ml de leite, onde ele já está morno, para eu adicionar 42 gramas de fermento. Eu vou partir aqui aos bocadinhos. Vou adicionar aqui dentro, para se desfazendo, enquanto eu vou dizendo os tantos ingredientes. Vou utilizar também 60 gramas de manteiga. Eu já coloquei no microondas, para ficar mais mole, mais líquida. Vou utilizar também um ovo. E para não utilizar açúcar cristal, eu vou utilizar adoçante, e assim fica mais saudável para nós comermos cá em casa. Especialmente o meu marido, que é diabético, eu tento utilizar o adoçante quando posso. Eu tenho aqui 40 gramas de adoçante. E vou utilizar também 600 gramas de farinha. Eu agora vou colocar todos os ingredientes dentro da batedeira. Eu vou também utilizar uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha é a gosto. E agora eu vou, então, juntar o leite com o fermento, dentro da batedeira. Falta só mesmo a pitadinha de sal, que eu meto ao meu gosto. Basta, mas vocês podem sempre colocar uma colherzinha de chá. Agora vamos bater durante mais ou menos uns 8 minutos. E depois eu já mostro como fica a massa. Já bateu o tempo que eu disse. A nossa massa fica assim. Agora eu vou tirar aqui a batedeira. Para vocês verem melhor como é que é o resultado da massa. Como vocês estão a ver, a massa fica assim, nesta textura. Assim, ela não pega muito. Agora vai ficar aqui a levedar durante 45 minutos. Eu vou colocar ali dentro do forno para ficar mais guardada porque o tempo está muito frio e para ser mais rápido eu vou colocar lá dentro do forno. Hora passada. Os 45 minutos, meus amores, está aqui a nossa massa maravilhosa. Vejam só esta maravilha. Parece uma esponja. vocês estão certo. De vez em quando a ouvir aquele barulho mas é o meu o meu perfume que eu tenho ali em cima do móvel e está sempre para projetar o perfume então vocês ouvem aquele barulhinho. Mas isso é normal. Vocês de certeza também devem ter aí na vossa casa. Eu agora vou colocar aqui farinha na bancada e vou colocar a massa cá em cima para poder vejam só como ela está esta massa. Olha, até desapega da da forma da forma daqui da da taça. Está uma massa maravilhosa. Eu quero vos dizer também que os ingredientes da receita vão ficar numa descrição do vídeo. que é para vocês depois poderem tirar os ingredientes a receita para poderem fazer também aí na vossa casa. E também quero dizer que esta receita não é minha. Eu retirei de um de um canal da Suzana Correa. Ela tem um canal com receitas e foi daí que eu retirei esta receita. Eu espero que ela não leva mal, mas eu gostei da receita e fiz aqui também para partilhar com vocês. Eu agora já estendi aqui a massa, já está toda bem estendida e agora vamos fazer o recheio. recheio esse que vai ser 100 gramas de nozes trituradas, estão bem trituradas. Como eu vos disse, podem fazer com amêndoa, mas eu estou a fazer com noz. Vou adicionar também 100 mililitros de natas, acho que vai chegar, mas a gente depois vai ver se não chegar a gente coloca mais, 10 gramas de açúcar baunilhado e era também 100 gramas de açúcar cristal, mas eu vou colocar adoçante e estão aqui 40 gramas. agora vamos misturar bem estes ingredientes para que fique uma pasta e é depois esta pasta que a gente vai rechear aqui a nossa massa para formar a torta. Eu acho que pus natas a mais ou então podia colocar mais nozes. A pasta da receita da Suzana Correia ficou mais compacta não sei se eu vou conseguir colocar assim aqui na massa, mas vou tentar. Agora vou colocar tudo aqui em cima da massa. É capaz de ficar bom. Pronto, eu agora já espalhei bem aqui a parte das nozes. Vou enrolar fazer um rolinho. É agora aqui nesta parte que eu não sei se vai dar certo. Eu vou cortar assim a meio e vamos tentar fazer o nosso melhor. Vamos fazer assim uma trança. Não cortando mesmo aqui onde eu cortei vou deixar assim um espaço de dois dedos e vou cortar novamente aqui ao meio. Vamos fazer novamente a trança. Assim. Vamos juntar assim um pouquinho para ficar mais pequenina e agora vou buscar um tabuleiro para colocar dentro. Está aqui o tabuleiro e vou tentar colocar a nossa torta em cima. E agora ela vai levetar mais 30 minutos e depois então é que vai ao forno. Aqui está a nossa torta. Já esteve mais este espaço de tempo para levetar. Agora vai ao forno onde está já ligado a 180 graus e vai estar lá mais ou menos por 35 minutos. Quando estiver pronta eu volto para vos mostrar como é que ela ficou no final. olhem olhem só vejam aqui a nossa torta já saiu do forno já transferido o tabuleiro aqui para dentro desta travessa onde a travessa é pequenina só que eu não tenho travessa maior para colocar mas enfim eu consegui colocá-la aqui dentro não retirei o papel vegetal por completo para não quebrá-la porque ela está quente está bem estaladíssima fofinha por dentro tem um cheirinho aqui a noz que vocês nem imaginam é o cheirinho que está aqui na minha cozinha e agora para finalizar a torta só falta mesmo uma coisinha eu tenho aqui 100ml de natas e tenho 100g de chocolate vou levar então ao microondas para dissolver o chocolate e depois colocar em cima para ficar bem linda e saborosa para nós podermos comer com satisfação o nosso chocolate já está aqui bem derretido como vocês podem ver e agora mesmo com a colher é só colocar assim por cima como estão a ver não tem grande ciência e assim os diabéticos especialmente o meu marido que eu estou a pensar também nele podem comer esta torta sem culpa porque foi feita com adossante não tem qualquer açúcar porque vocês bem viram eu não coloquei açúcar nenhum o chocolate que eu estou a colocar também é amargo nem sequer coloquei açúcar e está finalizada a nossa torta agora está aqui sujo o tabuleiro mas também não faz diferença e eu espero que vocês tivessem gostado desta receita meus amores mais uma receita mais uma torta de noz uma inspiração desta receita que é uma delícia está aqui um cheirinho maravilhoso a noz a chocolate que vocês se fizerem de certeza que vão amar esta torta e está tão fofinha por dentro mas é com esta receita com esta inspiração que eu me despeço de todos vocês espero que vocês tivessem gostado mais este bocadinho que passaram comigo das minhas compras da minha receita foi só mais uma receita de tantas que eu venho trazer se Deus quiser até ao próximo vídeo que fiquem todos com Deus e um grande beijo para vocês e muito obrigada pela vossa companhia tchau